Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, aos desdobramentos, hoje é segunda-feira, hoje é dia 5 de agosto de 2024, agora são 14 horas e 23 minutos do horário de Brasília. Sejam bem-vindos todos, um dia onde temos muitas novidades, muitas coisas acontecendo. Tem algumas cartas narnianas hoje aqui que vão deixar você nervoso, mas eu vou dizer para você que aconteceu um negócio esse final de semana no mundo de Narnia, no mundo narniano, onde alguns pássaros que voam na frente de grandes bandos de pássaros, pássaros verdes e pássaros com asas, as pontas das asas douradas, grandes pássaros, comandantes de outros grandes pássaros, não os supremos, mas os intermediários, foram até a Narnia Central para pressionar o sinistro do Molusco para a liberação de ações de Narnia do Sul em relação à Terra do Podre. Escute o que eu vou te dizer, escute o que eu vou te dizer, aqui eu vou falar o melhor que eu posso, tá? E um grande ninho de ações, um grande ninho de ações, foi dado a eles acender a chave verde, chave vermelha para verde liga, né? Chave verde. Para que se posicionem e fiquem esses pássaros preparados, desde ontem já estão, isso já é notícia isso, não é um informe, é uma notícia narniana, né? Ou seja, é confirmado isso. Para fazer a segurança e o resgate das abaixadas, 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 na terra do podre, do goleiro, do marido da perua e da própria Narnia do Sul. Já foram acionados eles, um grande ninho, né? Um grande ninho que comanda, né? Fala de comando, né? Um grande ninho. E também um outro grande ninho da terra da praia, fica na terra da praia, que são os caras de pé marrom. De cara que vai na frente. Como é que fala um cara que vai na frente? Percursor, né? Percursor. Vai na frente. Já foram acionados por pressão, por pressão. Já estão acionados para defender as abaixadas do marido da perua, do goleiro, do goleiro, e de Narnia do Sul. E se preciso for, evacuá-las em função de uma eminente guerra. Escute isso. Isso é uma bomba que eu estou te contando, Narnia. Foi também dado sinal verde para início de protocolos. Preste atenção. Não são protocolos de ataque, são de defesa. Não são de ataque, são de defesa. Esses protocolos. Com mais de 50, mais 50 pássaros de ferro, de todos os tipos, 50. E mais 400, que se arrastam pelo chão, muito rápido, e cospem fogo, né? Mais 400. Foram alocados, levados, e estão de prontidão, desde ontem, mais 400. Na floresta norte de Narnia do Sul. Certo? Se é ontem... Obrigado, Hermir Fernandes. Deus abençoe. Entendeu? Então, isso foi ontem, liberado pelo sinistro. E... Saiu já ontem em folhas secas. Já determinando. Né, ó... Boque! Né? É. E aí, os... Pessoal do pé marrom, aquele pessoal que pula lá de cima, assim, vai descendo devagarzinho, sabe? Aqueles caras lá... Os caras vão lá em cima, né? Tem uns pezinhos marrons, eles pulam, vêm lá de cima, assim, né? Que eles vão lá dentro e pulam lá atrás, sabe? Esses caras, então... Esses caras já receberam sinal verde. Ok? E já estão prontos... Para entrar... Para fazer a proteção das abaixadas. O goleiro pediu formalmente para a Narnia do Sul fazer isso, porque ele não tem condições logísticas para fazer. E agora, também, a abaixada do marido da perua pediu formalmente... Né? Formalmente... Para que a Narnia do Sul ajude. Então, ontem de noite, uns pássaros grandões vieram no sinistro, pressionaram ele... E disseram que se não fizessem nada, de maneira muito próxima, poderiam fazer curso por omissão. Essa foi a conversa. E ele faria junto. Foi essa a conversa. E eles, então, liberaram... Entendeu? E isso já está em curso. Certo? Em curso. Já foi liberado, também, uma quantidade grande... Né? De latões... Que cospem fogo. São mais... Mais... Quatrocentos... Liberado ontem de noite, que vão se deslocar, também, para o norte da floresta de Narnia. Para uma possível... Possível... Ação de contenção. Ok? Com tensão. De defesa. Tá? Precisava noticiar isso aí para o povo de Narnia, que acha que está todo mundo viajando a maionese, né? Ele ficar esperto. Vamos ver as notícias. Eu tenho bastante coisa para te contar. Eu peço que você preste bem atenção no que eu vou te falar, por favor. Vamos caminhar comigo. E a Gazeta do Povo. União Europeia pede verificação dos votos e diz que não reconhece vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Jornal da Cidade Online. União Europeia também não reconhece resultado da Venezuela e complica ainda mais a situação de Maduro. Revista Oeste. Trinta ex-presidentes pedem a Lula para rejeitar a fraude na Venezuela. Ivan Kleber. Venezuela. Brasil, Cuba, México e Colômbia, abre aspas, a nível internacional, são eles os operadores da estratégia de atraso e confusão, fecha aspas, fingindo defender a democracia, pedem informações que conhecem e que são do domínio público global, diz ex-ministro da Defesa Carlos Sances Berzainha. Ele está contando aqui nessa notícia que a ditadura cubana, o Lula, o Lopes Obrador, que é o do México e o Petro, que é da Colômbia, estão em conluio para proteger o Maduro e a Venezuela, que o Ivan Kleber está falando, um antagonista.